Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vinda a mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, nós vamos transformar essas pernas de calça, como vocês estão vendo, que eu já estou marcando aqui para me cortar. Aí, nós vamos transformar essas pernas de calça em um colete muito top, gente. Espero muito que vocês gostem, tá? E assista até o final, que vocês vão amar. Ficou maravilhoso esse colete. Eu marquei, gente, o tamanho do meu colete. Eu marquei com a blusa, tá? Aí, eu coloquei, como vocês viram, eu coloquei a blusa por cima e marquei o tamanho que vai ser meu colete. Aí, vocês também, né? Vocês que for fazer, vocês tiram a medida. Vocês podem pôr uma blusa por cima também, para marcar direitinho, né? Para não ficar aquele colete nem muito grande, nem muito curto. Depois que eu cortei, agora nós vamos cortar essa barra. Eu vou cortar toda essa barra aí, vou retirar, né? Depois que eu retirei a barra, agora nós vamos desfazer essa costura que tem na lateral, tá? Aí, gente, já ficou assim. Agora, nós vamos, é, marcar, fazer as marcações onde a gente vai cortar para definir o nosso colete. Aí, eu venho, gente, coloco uma blusa por cima e vou marcando em volta do... da gola da blusa e na manga da blusa, em volta dessa costura, gente, eu vou marcando, que é aí que eu vou cortar, tá? Para fazer a cava da nossa manga. Depois que eu marquei, gente, agora é só cortar. Gosto sempre de marcar com a caneta e aí eu venho cortando. Mas é bem fácil, gente, é sem frescura, não dá trabalho nenhum para fazer esse colete e fica muito top. Agora, gente, depois que eu cortei, eu coloco eu um nas duas partes e nós vamos fazer uma costura em cima nos ombros e depois nas laterais, tá? Primeiro eu começo costurando nos ombros. E aí vai ficar assim, né? Agora, eu vou costurar aí na... aí na... dos lados, tá? É bem fácil, pode fazer que vocês vão amar, tá? Gente, vocês que não foram inscritos, se inscreve no canal, deixa seu like, tá? Para o YouTube saber que vocês estão gostando do meu vídeo. Compartilha o vídeo. E é isso, tá? Que eu sou muito grata a vocês. E deixei nos comentários falando o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Que eu amo responder os comentários de vocês, tá? Gente, agora nós vamos desfazer essa costura que tem no meio, tá? Aí da frente, que vai ser a nossa frente do colete. Aí eu vou desfazer toda essa costura. Aí eu vou retirando a linha. Depois que eu tirei toda essa costura, eu passei uma costura novamente, tá? Fiz um acabamento para ficar top. Agora nós vamos fazer a nossa gola do nosso colete. Para fazer a gola, eu cortei, gente, o cós da calça. Eu tinha um cós de uma calça, eu cortei. Aí eu deixei com um pouco do tecido, tá? Para me unir junto com o colete e fazer uma costura. Espero que vocês me entendam, tá? Aí é só ir posicionando. E fazer uma costura aí, que vai ficar top. Agora sim, gente. Se vocês puderem costurar bem rente com essa costura do cós, melhor ainda, tá? Porque eu deixei com um espacinho e não ficou muito legal. Aí é bom costurar bem próximo a essa costura do cós. Para ele ficar show. Agora, gente, eu vou fazer um desfiado. Que eu vou querer ele todo desfiado, né? Aí vai ficar top. Aí eu vou fazendo os pequenos cortes. Para depois eu venho com a agulha desfiando ele. Aí nas mangas também, gente, eu faço do mesmo jeito. Vou fazendo os pequenos cortes. E agora é só ir desfiando, né? Que é bem fácil. Eu amo essa parte de desfiar. E aí E aí E aí Agora, gente, eu vou terminar de desfiar ele, vou colocar os botões, vou finalizar ele e já volto com ele prontinho, tá bom? Então, meus amores, o colete ficou assim, ficou muito lindo, eu amei, eu fiz esse desfiado, coloquei esses botões, ficou muito top. Agora, vocês que for fazer, gente, vocês escolhem, tá, se vocês querem fazer ele com bolso, se quer colocar uma renda nele, dá pra fazer de vários jeitos, que fica muito lindo, tá? Como eu falei pra vocês, eu não costurei bem próximo o cois, aí ficou mostrando um pouco do tecido, mas depois eu arrumo e vai ficar tudo ok. E esse foi meu vídeo, gente, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Tchau, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que Jesus abençoe todos vocês. Tchau!